Olá pessoal, eu vou agora lanchar um pãozinho com margarina Então as duas marcas de margarina que Maurício Masterchef da farmácia indica É uma delas, Doriana, tá pessoal? De repente você for no mercado, as duas, eu falei só de uma Margarina, estou falando de margarina, Qualy, tá pessoal? Ou Doriana, outras marcas não prestam, tá bom? Ideal você comprar manteiga, mas a manteiga é cara Então as duas marcas que eu te recomendo, Qualy, a minha acabou E Doriana, por que eu não comprei a Qualy? Qualy e Doriana são deliciosas, tá pessoal? Pode comprar essa margarina que elas são gostosas Mas é porque eu fui no mercado e só tinha Qualy sem sal E aí eu acho que a Qualy sem sal, como é soja, pessoal, aquele sebo Que parece um catarro, sabe? Não gosto Margarina sem sal não rola, aí eu fui na Doriana Então eu te indico, comprar sempre o Qualy Se não tiver Qualy com sal, pode comprar a Doriana E comente aqui embaixo se você usa Doriana Doriana é boa, tá? Não confunde Doriana com a Delícia Clebom, aquelas outras são muito demais, tá bom galera? Abraço